O que é a primeira aula em regime de ensino remoto emergencial da disciplina Tópicos Especiais de Metafísica I, segundo semestre letivo de 2020. As nossas aulas constituirão de aulas assíncronas, isto é, cujo acompanhamento não pressupõe que nós estejamos todos online simultaneamente. Eu vou gravar essas aulas e disponibilizá-las através do YouTube, onde vocês poderão assisti-las quando e como melhor os conviar. Nós só teremos três atividades, duas ou três, para falar a verdade, duas ou três atividades síncronas, atividades que requerirão que estejamos online todos ao mesmo tempo. E essas são as avaliações. As avaliações, sim, dia de avaliação, vocês vão ter que estar online no horário da disciplina, 16h30. Exatamente 16h30 vocês receberão por e-mail, através da sala de aula virtual, as questões de prova. E vocês vão ter duas horas e meia para eu mandar de volta por e-mail também as questões respondidas. Isso, eu vou fazer duas avaliações, uma no meio e uma no fim do semestre, reservando ainda uma oportunidade para a realização de uma prova de recuperação, caso alguém precise realizá-la. Eu vou, para fixar essas datas, num e-mail que eu vou mandar, muito por escrito isso, mas eu antecipo que, consultando o calendário do semestre, como as aulas terminam na última semana de maio, dividindo o semestre em duas partes, grosso modo a gente ficou assim, nós teremos uma primeira avaliação no dia 24 de março e uma segunda no dia 19 de maio. e fica resguardado dia 24 de maio para a realização de uma prova de recuperação, caso alguém precise fazer recuperação. A aula de hoje é uma apresentação geral do que a gente vai fazer durante o semestre. Eu imagino que vocês tenham tido acesso, por ocasião da matrícula, ao anúncio de curso, conteúdo programático e a bibliografia do semestre. Caso isso não tenha ocorrido, esse material está no Dropbox, pelo qual vocês todos já foram convidados a compartilhar o Dropbox, que contém toda a nossa bibliografia do semestre, e contém também esse esquema geral, que eu vou trocar em miúdos hoje. Bom, o tópico geral do semestre é, nós vamos fazer uma exploração da metafísica do tempo. E esse trabalho tem a pretensão de ser uma introdução geral, uma introdução ao debate em filosofia do tempo, tal como ele se trava hoje, nós estamos falando de 2021, nessa altura dos acontecimentos. Mas, nós vamos chegar ao debate como ele transcorre hoje, pela via da história do debate na filosofia contemporânea. E esse debate na filosofia contemporânea tem um ponto de partida incontornável, que vai nos ocupar a maior parte do tempo durante o semestre, e trata-se de um argumento, ou seja, o semestre vai ser dedicado, fundamentalmente, ao exemplo de um, e somente um argumento, um argumento proposto pela primeira vez em 1908, portanto, há mais de 100 anos, pelo filósofo britânico John MacTaggart Ellis MacTaggart, que, em 1908, publicou um artigo intitulado A Irrealidade do Tempo. Hoje ele apresentou um argumento destinado a estabelecer o seguinte resultado paradoxal, que o tempo não é real, que não há tempo, nada é passado, presente, o futuro, simplesmente não há tempo, o tempo não passa, não há tal coisa como o decurso do tempo. O argumento de MacTaggart não foi seriamente discutido pelos contemporâneos de MacTaggart, passou a passar bastante tempo para que esse argumento começasse a ser seriamente discutido, ele tem contra ele o fato de que ele tem uma conclusão extremamente paradoxal, paradoxal no sentido de que ela vai contra a doxa, o senso comum, o que levou, por exemplo, George Moore, em anotações filosóficas que hoje a gente tem, publicado sob o título de The Commonplace Book, by George Edward Moore, Moore, a uma certa altura, refere-se ao que ele chama a proposição perfeitamente monstruosa de MacTaggart, de que o tempo é irreal. A rejeição, aceitar essa conclusão, é responsável pelo fato de que houve pouco debate sobre o argumento propriamente dito durante muito tempo. Por que a dificuldade? Daí está o caráter paradoxal da prova de MacTaggart, é que o argumento não exibe nenhuma invalidade manifesta, pelo contrário, ele parece um argumento simples por modus tollens, em que a conclusão parece seguir claramente das premissas. Por um lado, o argumento parece claramente válido, não dá para rejeitá-lo como uma falácia. Em segundo lugar, ele parte de premissas que, tomadas cada uma separadamente, parecem sumamente plausíveis. No entanto, MacTaggart pega essas premissas que são plausíveis, combina no argumento que claramente parece ser um argumento válido, e extrai uma conclusão que nenhum de nós está disposto a aceitar. O argumento, como eu disse, permaneceu um pouco chutado para escanteio no desenvolvimento da filosofia na primeira metade do século XX. A única discussão importante que ocorreu, nós vamos ver, no meu olhar de perto, o mérito dessa discussão, foi devida ao amigo de MacTaggart, responsável pela publicação da obra apóstola de MacTaggart, Charlie Dunbar Prod. O que acontece, em 1908, MacTaggart tinha publicado o artigo de The Reality of Time, e mais tarde ele incorporou o argumento, sem nenhuma modificação, é exatamente o mesmo argumento, mas ele o incorporou ao seu livro, ao grande livro da vida dele, The Nature of Existence, que foi publicado, o primeiro volume, em 1927, deixa eu conferir se eu tenho essa data aqui, não, em 1927 é publicado, eu não sei a data do primeiro volume, MacTaggart vivia ainda, quando publicou o primeiro volume de The Nature of Existence, ele não viveu, ele morreu em 20, qualquer coisa, ele não viveu para publicar o segundo volume, agora no segundo volume, ele incorporou o argumento num capítulo de história do tempo, que contém o mesmo argumento, sem modificações, exceto que, na versão de 1927, MacTaggart incorpora a discussão de objeções que lhe foram historicamente formuladas, ou que poderiam ter sido, ele discute as ideias de outros, ideias que poderiam ser usadas contra a sua prova da irrealidade do tempo, ele dá uma especial atenção às ideias de Broad, e de Bertrand Russell, e considera também objeções que não foram formuladas por mim, um filósofo histórico, mas que alguém poderia formular. Por isso, eu vou preferir trabalhar sobre a segunda versão do texto, a versão publicada em 1927, com o título simplesmente de Time, Tempo, formando o capítulo 33 de The Nature of Existence, e essa é a versão que foi publicada por Broad, e é a versão sobre a qual a gente vai, de preferência, trabalhar. Bom, o que me interessa no problema da realidade? Bom, depois disso, com exceção de Broad, que Martagat havia designado a tarefa de publicar póstumamente um material que ele não chegasse a publicar em vida, que se dedicou vários anos a preparar o segundo volume de The Nature of Existence para a publicação, a maioria dos filósofos contemporâneos, Martagat, não se deu ao trabalho de discutir o argumento de Martagat. Martagat era um filósofo, vamos dizer assim, fora de moda. Ele é o último representante, a essa altura, já na geração, de Russell e de Moore, da tradição do idealismo britânico, a qual justamente Russell e Moore se opuseram, numa história que eu contei para quem que já assistiu em História da Filosofia Contemporânea. Então, Martagat é uma figura algo excêntrica, uma espécie de sobrevivência de uma época já passada. Isso explica, e em parte apenas, não justifica, o descaso em que foi tido o seu argumento. A situação começou a mudar na década de 60, aqui todos temos uma grande dívida para com Michael Dummett, que em 1969 publicou um pequeno ensaio intitulado Uma Defesa da Prova de Martagat da Irrealidade do Tempo. O artigo de Dummett não é para provar que o tempo não existe, Dummett não quer provar isso, ele quer mostrar que o argumento de Martagat não é a falácia trivial que ele pareceria ser, que é um argumento profundo, importante, e que se o argumento tem algum problema, se há ali uma premissa que nós não precisamos aceitar, ou se a relação entre premissas e conclusão não é efetivamente a relação de consequência lógica, pois bem, isso precisa ser mostrado, e isso não teria sido mostrado até então. A partir daí, a literatura sobre o paradoxo de Martagat, assim chamado o paradoxo de Martagat, se avoluma rapidamente e, em pouco tempo, como nós vamos ver, define-se um espaço lógico de reações possíveis ao paradoxo de Martagat caracteriza precisamente o espaço das discussões sobre a natureza do tempo, sobre a ontologia do tempo. A filosofia do tempo se define então a partir de reações possíveis ao paradoxo de Martagat. Portanto, Martagat é a pedra fundamental da filosofia do tempo como nós a temos hoje. Qualquer introdução à filosofia do tempo como nós a temos hoje tem que passar pelo paradoxo de Martagat. E por isso, nós vamos dedicar esse semestre muito diferente, mais uma vez para quem lá assistiu, do meu curso de História da Filosofia Contemporânea. Aquele é um curso histórico, em que eu passava em revista um monte de ideias de um monte de autores, examinava alguns argumentos, mas tudo isso era feito de uma maneira que privilegiava a panoramicidade, dar uma visão compreensiva do que tinha se passado desde 1879, lá com a publicação da Begrif de Frege até os nossos dias. Bom, aqui nós, ao contrário, nós vamos nos deter sobre um texto que é a irrealidade do tempo. Como eu disse, eu vou privilegiar o argumento, é exatamente o mesmo, sem tirar e impor, eu vou mesmo assim privilegiar a versão de 1927 ao invés da de 1908, porque em 1927 Martagat discute alternativas, objeções que lhe poderiam ter sido feitas ou foram feitas por outros filósofos, coisa que não estava no artigo original de 1908. Como o argumento é exatamente o mesmo, a gente só tem a ganhar trabalhando com a versão de 1927. E nós vamos ler o texto de Martagat linha por linha. Portanto, nesse semestre nós vamos fazer uma coisa que os que estão acostumados com as minhas aulas não estão acostumados a ver que eu vou fazer anais de texto. Nós vamos ler o texto de Martagat literalmente linha por linha, linha por linha, tratando de esclarecer as curiosidades que ele possa conter, tratando de eliminar aparentes ambilidades e assim por diante. Até nós temos uma visão perfeitamente clara do argumento, das premissas de que ele depende, de como o Martagat concebe a relação entre as premissas e a conclusão, para a partir daí fazermos um mapa de alternativas. Você aceita a primeira premissa mas rejeita a segunda e por isso não aceita a conclusão, ou aceita a segunda premissa mas não aceita a primeira e por isso não aceita a conclusão, você aceita as premissas mas sustenta que a conclusão delas não se segue e por isso rejeita a conclusão e assim por diante. A posição menos comum, a posição que nós não vamos encontrar mais ninguém além do próprio Martagat sustentando, é aquela que aceita as premissas e aceita a conclusão como consequência lógica das premissas e portanto sustenta a tese do Martagat que o tempo é irreal. O que impõe um ônus? Todo filósofo que diz que as coisas não são como parecem ser, tem o ônus de explicar então como é que elas parecem ser como elas não são. Então o Martagat vai ter o ônus de nos explicar a ilusão da passagem do tempo. Se essa é uma ilusão, o que está na base dessa ilusão? O Martagat é um filósofo honesto, ele sabe muito bem que ao dizer que as coisas não são como parecem, ele tem a obrigação de explicar porque é que elas parecem ser como não são. E ele vai se desenvolver disso aí explicando o que consiste para ele o substrato real na metafísica, na estrutura da realidade tal como ela está constituída, o substrato real da ilusão irreal de que existe tempo, de que há passagem de tempo. Eu vou tomar o paradoxo de Martag como um caso privilegiado para o estudo daquilo que o filósofo britânico contemporâneo Christopher Peacock chama o desafio da integração. O desafio da integração consiste no seguinte, Peacock diz, e a propósito, eu acho que o que ele apresenta é um problema distintivo da filosofia moderna, da filosofia de Kant em diante, não da filosofia antiga. O problema tal como Christopher Peacock formula está no livro Being Known, Ser Conhecido, de 1999, ele diz o seguinte, nós temos que reconciliar uma explicação plausível do que está envolvido na verdade de enunciados de um certo tipo com uma explicação crível de como podemos saber que esses enunciados são verdadeiros. Isso é, nós temos que fazer com que a nossa metafísica e a nossa teoria do conhecimento conheçam. A nossa explicação do que torna verdadeiras ou falsas proposições sobre um certo aspecto da realidade, essa explicação tem que ser compatível com a nossa explicação de como é que nós sabemos se essas condições de verdade estão satisfeitas. tratas de conciliar a nossa concepção das condições de verdade de um juízo sobre um certo domínio, que no caso vai ser o domínio do que é temporal, do que está no tempo, com a nossa concepção das condições do conhecimento de objetos, estradas de coisas, eventos ou processos nesse domínio. Então, vai ser um caso paradigmático do problema da integração que vai nos ocupar no paradoxo de MacArthur. E, para chegar lá, eu quero começar por fazer algumas distinções que nós vamos aplicar depois ao tratamento específico do tempo, mas que vamos acompanhar durante todo o semestre. E a primeira que eu quero fazer é a distinção entre uma representação de uma situação de um estado de coisas qualquer situada relativamente a esses estados de coisas e uma representação não situada ou objetiva. Se eu digo, por exemplo, Paulo está gravando uma aula, bem, vocês podem perguntar quando isso acontece. A proposição Paulo está gravando uma aula é uma proposição que é verdadeira no momento em que ela está sendo proferida, o que vem a ser na segunda-feira, 25 de janeiro de 2021. Do mesmo modo, vocês podem e assim nós situamos agora, ao dizer, na segunda-feira, 25 de janeiro de 2021, nós situamos essa representação relativamente ao tempo. Nós explicitamos qual é o tempo a partir do qual e de que posição temporal essa posição é proferida. mas ela também é proferida em um certo lugar no espaço. Você pode perguntar onde Paulo está gravando uma aula. A resposta vai ser, por exemplo, em Porto Alegre. Em 25 de janeiro de 2021 e em Porto Alegre são dois dos modificadores que explicitam onde no espaço e a que momento no tempo essa representação Paulo está gravando uma aula. É uma representação situada. Contraste isso com Paulo grava uma aula na segunda-feira dia 25 de janeiro de 2021 em Porto Alegre. Nesse caso nós temos uma representação que não está situada. A qualquer momento em que foi proferida a frase Paulo grava uma aula na segunda-feira 25 de janeiro de 2021 em Porto Alegre vai ser uma proposição verdadeira. A verdade dela não depende de quando nem onde ela é proferida. Ao contrário de que Paulo está gravando uma aula. Na primeira página da Pseudor Minologia do Espírito uma passagem memorável Hegel nos convida a considerar a proposição Está Escuro e imaginar que essa proposição ficou escrita no quadro negro. Para você saber que proposição está sendo expressa ali você tem que saber quando isso foi escrito. Porque essa proposição tal como está expressa não determina não se refere a nenhum tempo em particular razão pela qual ela será verdadeira à noite e falsa durante o dia. Por quê? Porque se trata de uma proposição situada em uma certa posição espaço temporal. Então nós podemos contrastar uma representação situada das coisas que a gente pode chamar assim o ponto de vista daqui de onde eu me encontro e vocês podem transpor isso agora para o ponto de vista daí de onde vocês se encontram e nós temos uma variedade de perspectivas acerca de uma situação de representações situadas nessa situação. Ora, o caso limite das representações das diferentes perspectivas acerca de uma situação é uma espécie de perspectiva absoluta que fosse o geometral o ponto de convergência de todas elas. Se eu digo simplesmente Paulo grava uma aula na segunda-feira 25 de janeiro de 2021 em Porto Alegre eu profiro uma afirmação que pode ser avaliada com totalidade ou falsidade independentemente de você responder a pergunta quando isso está sendo proferido ou onde isso está sendo proferido. E essa é a ideia de uma representação absoluta. Você tem aqui o contraste portanto entre como as coisas nos aparecem para um ponto de vista ou uma perspectiva com a ideia de como as coisas são em si mesmas. Esse é um contraste que canto faz entre fenômeno as coisas como aparecem para mim para ti para eles para nós e coisas em si são as coisas tais como elas são em si mesmas tais como elas apareceriam para um observador que não ocupasse nenhuma posição nem no espaço nem no tempo mas que de fora do espaço do tempo apreendesse a realidade de espaço temporal. Numa interpretação muito influente do idealismo terceiracional de Kant Henry Ellison nos convida a imaginar o que Kant chama de realismo terceiracional como um sistema de referência teocêntrico o mundo visto da perspectiva de Deus Deus não ocupa lugar no espaço Deus não ocupa posição no tempo e o que Deus apreende ele o aprende na forma de uma realização que é absolutamente objetiva no sentido de que não é realização de nenhuma perspectiva em particular a psicologia do desenvolvimento tem um bocado nos ensinar sobre a aquisição do conceito de uma realização não situada ou inteiramente objetiva e essencialmente o que a psicologia do desenvolvimento desde Piaget até nos nossos dias Joseph Perler ou Michael Tomasella nos ensina é que a aquisição da ideia de que é uma realização objetiva ou não situada é uma conquista epistêmica que caracteriza um estágio no nosso desenvolvimento cognitivo Piaget por exemplo fazia o seguinte experimento com crianças pequenas as crianças são postas diante de uma mesa uma mesa baixa de um circular em que foi confeccionada instalada uma maquete de uma paisagem você tem aqui uma montanha aqui algumas árvores tem um lago aqui tem uma casa uma outra casa ali e as crianças são convidadas a contemplar essa paisagem em miniatura de diferentes perspectivas numa está em primeiro plano a montanha depois para trás dela está o lago e lá no fundo está a casa numa outra perspectiva a casa está em primeiro plano atrás está o lago e lá no fundo está a montanha e assim por diante depois de considerarem diversas perspectivas as crianças recebem fotografias que foram tiradas dessas diferentes perspectivas e elas têm que dizer qual dessas fotografias é uma representação correta de como as coisas estão e as crianças invariavelmente chamadas a escolher uma fotografia que represente como as coisas são escolhem a fotografia que coincide com o que elas estão vendo nesse momento e se perguntadas por que escolhem essa e não qualquer outra ah espera aí desculpe o problema importante na narrativa você tem diferentes perspectivas as crianças observam diferentes perspectivas agora tá agora é proposto o seguinte teste a criança fica de um lado olhando por exemplo uma paisagem que tem em primeiro plano a montanha depois a árvore no fundo a casa e do outro lado se põe uma boneca e a boneca tá numa perspectiva em que em primeiro plano tá a casa depois tá o lago e no fundo tá a montanha digamos que é assim agora as crianças recebem fotografias é isso e elas têm que dizer qual das fotografias mostra as coisas como a boneca vê e resulta que as crianças muito pequenas as crianças com menos de 4 anos de idade invarianamente escolhem como sendo a representação de como a boneca vê as coisas aquela que coincide com a perspectiva que elas as crianças têm nesse mundo o que a boneca tá vendo isso é o mesmo que ela própria tá vendo e se perguntar por que escolhem essa e não qualquer outra imagem as crianças vão responder algo do tipo não porque essa que tá certa ou seja a representação certa é a representação que mostra as coisas tais como elas a veem a conquista da ideia de objetividade que pode haver outras perspectivas que não a nossa própria sobre a realidade e que elas podem também ser perspectivas corretas é um ganho que vem com a idade que as crianças precisam ter mais do que 4 anos de idade pra adquirirem essa concepção isso levou os psicólogos Wimmer e Pernard a conceber o que foi conhecido como o teste da crença falsa quando é que as crianças adquirem a ideia de que pode haver uma representação da realidade que não corresponde a como as coisas são e o teste consiste no seguinte as crianças assistem a um pequeno pequena encenação de teatro de bonecos uma boneca tem um chocolate e ela abre uma cômoda e guarda o chocolate dentro de uma gaveta nessa cômoda sai entra um segundo personagem o segundo personagem vai lá abre a cômoda tira o chocolate que estava escondido ali vai até o armário e guarda o chocolate dentro do armário sai e volta a primeira boneca agora ela quer o chocolate pergunta onde ela vai buscar? as crianças pequenas invariavelmente dizem no armário por quê? porque elas sabem que é lá que o chocolate está é preciso ter mais do que 4 ou 5 anos de idade para dizer que ela vai buscar na cômoda em que pese o fato de que o chocolate não está mais na cômoda a ideia de alguém ter uma crença falsa é uma conquista cognitiva no nosso desenvolvimento cognitivo não está lá desde o começo a ideia de ter uma crença é anterior a ideia de ter uma crença falsa na origem as crianças não podem conceber a ideia de uma crença falsa bom nós vamos tomar os juízos sobre posição e existência no tempo como um caso privilegiado para investigar as relações entre representações situadas e representações não situadas o problema todo de Martag é saber como nós poderíamos chegar a ter uma representação não situada do tempo ou a representação do tempo como ele é em si mesmo por oposição ao tempo como ele nos aparece a nossas diferentes despertivas eu acrescentei a nossa bibliografia ontem um estudo monográfico recente desse autor aqui que contém o programa que contém o programa de bibliografia eu destaquei os itens mais importantes da bibliografia mas eu incluí na bibliografia mais coisas do que o que está ali de modo que você tem uma opção ampla de leituras a fazer embora a única leitura obrigatória do semestre seja isso é incontornável nós vamos ler o capítulo 33 de The Nature of Existence a quem interessar possa há uma tradução feita por português desse capítulo mas eu não a recomendo essa tradução é problemática o autor da tradução é um professor de literatura e não de filosofia que domina brilhantemente o idioma inglês tradutor de Shakespeare por aí vocês têm uma ideia excelente tradutor mas não é um filósofo de formação então o problema na tradução dele é que às vezes ele não entende o argumento do Mactagnes do que Mactagnes está querendo dizer e traduz de uma maneira problemática que eu os exorto todos a lerem o texto na sua versão original e de preferência a versão de 1927 e não a versão de 1908 então nós vamos estar trabalhando o tempo todo portanto com essa dicotomia a atualidade entre sistemas de referência situados e sistemas de referência absolutos que a gente poderia usar uma tecnologia que eu vou tomar de empréstimo ao professor Thomas Nagel da Universidade de Nova York o mundo visto de um certo lugar e o mundo visto de lugar nenhum Nagel tem um título o título de um livro dele sobre a noção de objetividade que é The View From Nowhere A Visão de Lugar Nenhum essa é a ideia de objetividade e o ponto crucial é o seguinte num sistema de referência que é situado você aprende as coisas de uma perspectiva situada no espaço no tempo você tem a realidade representada como ela pode ser aprendida de uma perspectiva a montanha na frente atrás do lago atrás da casa uma representação situada da realidade portanto é uma representação da realidade para um sujeito um sujeito que ocupa uma certa posição no espaço e no tema em troca uma representação não situada é uma representação da realidade tal como ela é independente de para quem ela é um paradigma de uma representação não situada no espaço é um mapa você tem um mapa uma representação das posições recíprocas de objetos no espaço mas o mapa não é a realidade espacial vista de nenhum lugar em particular eis porque nos aeroportos nos shopping centers por exemplo nos jardins zoológicos e assim por diante você tem mapas que tem aquela informação imprescindível consistente de uma flecha que aponta para um certo ponto ali e diz você está aqui sem essa informação que situa o sujeito que contempla o mapa em relação às diferentes posições no mapa o mapa seria emprestado o mapa de nada serviria ao viajante que não fosse capaz de pensar cerca de um ponto nele assinalado eu estou aqui isso para dizer o seguinte a pergunta que vai nos interessar ao longo de todo o semestre é no fundo é essa pergunta que Martagart suscitou se uma representação não situada do tempo é possível a resposta pareceria ser trivamente claro que sim para isso servem as cronologias os sistemas de datação assim a física representa o tempo a representação que a física tem da realidade temporal não é a realidade temporal aprendida destra daquela perspectiva do tempo mas é o tempo aprendido como ele é em si mesmo mas o que nós vamos estar tentando esclarecer é se essa representação absoluta não situada do tempo é logicamente independente de qualquer representação situada o fato de você ter uma representação que abstraiu de uma perspectiva particular não quer dizer que a representação pode ter abstraído essa perspectiva mas é preciso haver algo a partir do qual a abstração foi realizada então o nosso objetivo mais geral vai ser obter uma compreensão sistemática das alternativas disponíveis para decidir essa questão se uma representação não situada do tempo é logicamente independente de qualquer representação situada essa é a questão que vai nos ocupar durante todo o semestre e é essa e isso explica o método de trabalho que nós vamos observar aqui a saber que nós vamos abordar essa questão pela via do sistema de um único argumento filosófico que a gente vai estudar ao longo de todo o semestre e que é a prova da irrealidade do tempo publicada em 1908 por John McTaggart como eu disse existem duas versões a versão publicada na revista Mind em 1908 e a versão que forma o capítulo 33 do segundo volume de The Nature of Existants publicada por Charlie Donovan Prod em 1927 isso é dois anos depois da morte de Martaga Martaga nasceu em 1866 e morreu em 1925 ele é portanto seis anos mais velho que Russell e sete anos mais velho que Moore e ele é a gente pode considerar assim o canto de cisne do idealismo britânico da tradição que pertence a autores como Thomas Hill Green Francis Herbert Bradley ou Bernard Bozanquia ele é o último representante já na mesma geração de Russell e de Moore ora o que o grande impacto de Russell e de Moore na filosofia da sua época foi a ruptura que eles protagonizaram com essa tradição que é uma tradição que tem origem na filosofia kantiana cuja história portanto começa na Alemanha é a história do idealismo alemão você tem inicialmente o idealismo transgeneratório do canto depois você tem uma variedade de modificações sucessivas nas filosofias nas filosofias de Fichte Schelling Hegel e finalmente depois na Inglaterra o idealismo britânico é a recepção do idealismo alemão pela filosofia britânica do século XIX você tem Green Bradley Bozanquia e finalmente de McTaggart McTaggart foi formado nessa escola idealista ele escreveu um livro sobre Hegel por exemplo mas fora esse fato histórico de que essa é a formação dele o único traço que McTaggart preserva na obra de maturidade dele da tradição idealista é justamente a negação da realidade do tempo a propósito não só do tempo mas do espaço e da matéria McTaggart sustenta que não apenas o tempo mas também o espaço e a matéria são ilusões da nossa experiência nem por isso a ontologia de McTaggart é uma ontologia de ideias que diz tudo que há são ideias como em Berkeley ou em alguns dos idealistas alemães ou britânicos em que consiste a ontologia de McTaggart nós vamos ver desde logo ela não é em absoluto dependente da mente humana nesse sentido McTaggart não é um idealista embora ele tenha trabalhado com Hegel ele terminou por abandonar a lógica hegeliana ele trabalha com a lógica clássica e ele nos importa por isso porque ele é o primeiro filósofo a formular rigorosamente a distinção que até aqui eu apresentei em termos intuitivos a distinção entre duas maneiras de conceber o tempo e o espaço é saber de uma certa perspectiva ou de lugar nenhum e é porque com o seu argumento que McTaggart nos legou o mapa das possibilidades no espaço lógico como a gente vai ver até o fim do semestre que ele nos importa aqui ele tornou vamos dizer assim McTaggart tornou tratáveis os problemas da filosofia do tempo pela primeira vez certo? bom então para fixar o que a gente viu até aqui nessa primeira aula numa representação situada a realidade é representada como ela pode ser aprendida de uma perspectiva dentre outras uma representação não situada ou absoluta é uma representação da realidade como ela é independentemente de como ela aparece a nossa linguagem tem marcadores semânticos da situação assim como da objetividade por exemplo os dêíticos o que são os dêíticos a palavra dêítico é o equivalente em português do inglês indexical ambas têm antigo logísticos comuns dêítico vem do grego e indexical vem do latim mas tem o mesmo significado o verbo deiknai em grego significa apontar deikis portanto é o gesto de apontar são expressões dêíticas são os pronomes e os demonstrativos cujo significado nós só aprendemos num determinado contexto se eu digo esta garrafa está cheia d'água o esta refere o objeto ao qual eu aponto ou que eu exibo para vocês se nós encontrássemos essa frase fora de contexto esta garrafa está cheia d'água nós não saberíamos de que objeto se está falando de que garrafa se está falando por fim de consequência não poderíamos saber muito menos se essa é uma proporção verdadeira ou falsa pronomes demonstrativos pronomes eu tu ele expressam coisas diferentes em situações de locução diferentes se eu digo eu estou com fome se é verdadeiro sei somente se Paulo está com fome se eu digo ela está com fome me referindo a Lia isso é verdadeiro sei somente se Lia está com fome se Lia diz eu estou com fome isso é verdadeiro sei somente se Lia diz que está com fome e se somente se Lia está com fome e assim por diante também são e Mactagra chama atenção para isso também são expressões dates bom em inglês eu disse dates e dêntico provém de date night que é apontar em inglês indexical provém de index que é indicar esse aqui é o dedo index o dedo índice aquele que aponta então os dênticos as flexões verbais se eu digo choverá eu estou me referindo ao futuro se eu digo choveu eu me refero ao passado se eu digo chove eu me refero ao presente então flexões verbais também são expressões marcadores sintáticos de situação de uma posição do tempo flexões verbais tanto de tempo como de pessoa uma coisa eu dizer marcadores flexões temporais choveu choveu choverá é sempre diferente também é diferente dizer eu falo ele fala nós falamos eles falam e assim por diante e certas modificações adverbiais onde eu chove em Porto Alegre adjunto adverbial de lugar onde eu chove na tarde de segunda-feira adjunto adverbial de tempo toda a nossa questão vai ser se esses marcadores os dênticos as flexões verbais as modificações adverbiais são elimináveis sem perda sem perda expressiva se eu com uma linguagem que não contivesse dênticos nem tempos verbais nem modificações adverbiais dênticos nem flexões verbais tanto de tempo como de pessoa nem modificações adverbiais se nós poderíamos expressar o que nós expressamos na nossa linguagem como é que aparentemente nós poderíamos eliminar esses marcadores de posição de situação seja a seguinte frase que contém nada menos que três expressões indexicais ou dênticas eu estou aqui tem eu o nome que indica quem estou que é no tempo presente nesse momento e aqui o lugar onde se fala para nós poderíamos substituir isso por Paulo está em casa às 17 horas do dia 25 de janeiro de 2021 falta eliminar um tempo verbal porque o discípulo está em casa e isso é o tempo presente o tempo verbal como os pronomes e outros dênticos é um marcador sintático de situação isso pode ser obtido por exemplo na seguinte construção o predicado estar em casa às 17 horas do dia 25 de janeiro de 2021 é verdadeiro de Paulo isso agora é da forma que Paulo tem tal propriedade disse tem tem atemporal o verbo está aí no presente atemporal note-se a propósito isso que vai nos ocupar bastante tudo que estou mencionando aqui vai nos ocupar bastante isso tudo é uma notícia muito aproximativa e muito preliminar mas nota que quando eu quero expressar uma relação ou uma situação ou uma posição ou uma predicação atemporal eu uso o presente indicativo quando eu digo dois mais dois são quatro eu não estou dizendo que dois mais dois são quatro no tempo presente eu estou dizendo que dois mais dois são quatro atemporalmente isso é foi é e será verdadeiro que dois mais dois são quatro aqui tem um exercício para vocês pensarem um pouco nós vamos ver mais adiante o que o Mactaga tem a nos dizer acerca disso exercício para pensar em casa por que o presente é um tempo verbal que corresponde à eternidade porque não é o tempo pretérito ou o tempo futuro porque para representar a atemporalidade eu 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 recorro ao tempo presente isso é esse exercício é também um exercício de explicar o que quer dizer essa passagem do final do Tractatus Lógico-Filosóficos em que Wittgenstein diz se por eternidade se entende não a duração temporal ilimitada mas a atemporalidade então vive eternamente quem vive no presente então eu reitero a pergunta para que vocês pensem nela por que o presente é o tempo verbal que corresponde à eternidade por que nenhum outro tempo bom a questão de se nós podemos expressar sem perda que nós pensamos usando dêíticos tempos verbais e adjuntos tempos e outras coleções verbais e adjuntos adverbiais é a questão de saber se existem dêíticos essenciais dêíticos sem os quais certos pensamentos não poderiam ser expressos aqui há dois textos que são clássicos na filosofia analítica da segunda metade do século XX um é devido a John Perry e o outro a Arthur Pryor que sustentam que tem certas coisas que só podem ser expressas de uma certa perspectiva Perry dá o seguinte exemplo ele disse olha uma vez isso está no artigo de lado The Problem of the Essential Indexical eu vou fazer uma pausa para ver se isso está na nossa bibliografia se não tiver eu vou ter que procurar uma cópia está lá assim então John Perry The Problem of the Essential Indexical de 1979 Perry começa esse artigo contando a seguinte história ele diz assim uma vez eu segui uma trilha de açúcar num supermercado eu notei que eu vi uma trilha de açúcar ao longo do percurso do supermercado e pensei alguém está com um saco de açúcar furado no carrinho e está fazendo essa lambança toda e ele diz que ele começou então a seguir essa trilha na intenção de advertir o cliente que estivesse com o saco de açúcar furado do que estava acontecendo a uma certa altura ele se deu conta que ele estava andando em círculos e nesse momento caiu a ficha peraí o cliente que está com o saco de açúcar furado no carrinho sou eu e Perry diz bom, isso o cliente que está com o saco de açúcar furado sou eu eu só poderia expressar usando o pronome da primeira pessoa porque a descrição definida já é uma descrição adequada só tem um x tal que x é o cliente que está com o saco de açúcar furado existe um x que é o cliente que está com o saco de açúcar furado para todo y se y é o cliente que está com o saco de açúcar furado y é igual a x ou seja há somente um mas nós não especificamos a que é que essa descrição o cliente que está com o saco de açúcar furado se refere quando quando Perry pensa sou eu ele diz eu 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 poderia expressar sem usar o pronome da primeira pessoa então o pronome da primeira pessoa o eu é ineliminável tá um 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 exemplo semelhante é apresentado por Arthur Pryor no artigo Thank goodness that's over também vou parar para conferir se já está lá na biografia ou se eu esqueci também está lá Arthur Pryor Thank goodness that's over de 1959 que ele sustenta o seguinte olha se eu digo ainda bem que isso acabou por exemplo eu estava sentindo uma terrível dor e agora não passou quando eu digo ainda bem que isso acabou eu estou dizendo alguma coisa que expressa a posição que eu me encontro no tempo em relação a um certo fato eu estou situando esse fato relativamente ao meu tempo que para mim é o tempo presente isso não é uma coisa que dizer ainda bem que o momento da conclusão dessa coisa é a tais horas do dia tal do dia tal para quem daria graças a Deus pelo fato de que algo termina as tais horas do dia tal porque quando eu digo termina as tais horas do dia tal eu ainda não sei se as tais horas do dia tal vão ter passado presente ou futuro se eu dissesse digamos se nós estivéssemos numa sala de aula ou dissesse uma bomba explode nessas salas tais horas do dia tal faltaria ainda a gente saber em que dia e a que hora nós nos encontramos para saber se esse acontecimento é passado presente ou futuro se for um acontecimento futuro nós vamos sair correndo da sala de aula mas isso depende de saber tais horas do dia tal que horas são e quando eu digo que horas são eu digo daqui a uma hora por exemplo e agora eu situo a posição temporal desse acontecimento relativamente a posição que eu ocupo no tempo me permitam passar por uma pequena digressão teológica devida ao grande filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard que nos oferece um comentário sobre um episódio narrado na Bíblia envolvendo o rei Davi e a mulher de Urias deixa eu ver se eu tenho o texto o texto da Bíblia está aqui no livro quinto de Samuel perdão no livro 2 de Samuel capítulo 11 versículo 1 na primavera época em que os reis saíram para a guerra Davi enviou para a batalha Joab com seus oficiais e todo o exército de Israel e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá mas Davi permaneceu em Jerusalém uma tarde Davi levantou-se da cama e foi passar pelo terraço do palácio do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era disseram-lhe Batesba filha de Eliã e mulher de Urias com o Itita Davi mandou que a trouxesse e se deitou com ela que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação depois voltou para casa a mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida em face disso Davi mandou esta mensagem a Joab envia-me Urias com o Itita e Joab o enviou quando Urias chegou Davi perguntou-lhe como estavam Joab e os soldados e como estavam indo à guerra e lhe disse vá descansar um pouco em sua casa Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei mas Urias dormiu na entrada do palácio onde dormiam os guardas de seu senhor e não foi para casa quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa ele lhe perguntou depois da viagem que você fez por que não foi para sua casa Urias respondeu a Ar e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas o meu senhor Joab e os seus soldados estão acampados ao ar livre como poderia eu ir para casa comer, beber e deitar com minha mulher juro por teu nome por tua vida que não farei uma coisa dessas então Davi lhe disse fique aqui mais um dia amanhã eu o mandarei de volta Urias ficou em Jerusalém e no dia seguinte Davi o convidou para comer e beber e o embriagou à tarde porém Urias saiu para dormir em sua esteira os guardas de seu senhor dormiam e não foi para casa de manhã Davi enviou uma carta a Joab por meio de Urias nela escreveu põe a Urias na linha de frente e deixe onde o combate estiver mais violento para que seja ferido e morra como Joab tinha cercado a cidade colocou Urias no lugar onde os inimigos eram mais fortes quando os homens da cidade caíram e lutaram contra Joab alguns oficiais de guarda de Davi morreram morreu também Urias o Itita quando a mulher de Urias soube que seu marido Davi havia morrido chorou por ele passado o luto Davi mandou que a trouxesse para o palácio ela se tornou sua mulher e teve um filho dele mas o que Davi fez desagradou o senhor ora o Kierkegaard comenta aqui e eu estou citando o livro para um autoexame ou para um exame de consciência de Kierkegaard quando o rei Davi ouviu do profeta Natan a história do homem rico que é uma história que depois aparece Natan e conta na corte a história do homem rico que tomara do mais pobre dos seus vizinhos o único cordeiro que esse homem tinha foi capaz de entender a história que ouvira e possivelmente mesmo de fazer observações apropriadas sobre a forma literária dessa narrativa a única coisa que ele não foi capaz de entender era a mais importante que essa era uma história sobre ele a história portanto ela traz essa a pertença implícita de ter fórmula narrativa é de Tic da Startup como no início do filme O Desprezo de Julio Cotá nós vemos uma câmera de cinema que desliza sobre o estreno e que está filmando uma protagonista a atriz que caminha a atriz caminha e a câmera a acompanha e nós vemos duas coisas se aproximando enquanto elas estão e enquanto isso uma voz vai recitando os créditos que eles aparecem na forma de metrelas são recitados esse filme é baseado no romance de Alberto Moragia os atores são Michel Piccolini dos Bardo Jack Palance e Jorge Amor a música é de Jorge do Del Rio a minha zinha não fez a vontade até que no fim quando a câmera está bem próxima ela se vira para nós os espectadores do filme e nós ouvimos assim é um filme de jogo toda e a câmera aponta para nós como se dissesse vai se tratar de ti é da tua vida que se trata e Kierkegaard nos convida a imaginar o rei Davi examinando a narrativa que ele ouviu incapaz de entender que é dele que a história é fábula o que escapa esse observador imparcial não é exatamente uma parte da fábula como escreve Kierkegaard o conto que o profeta contou era uma história mas esse tu és o homem isso era outra coisa isso era a transição para o subjetivo que é o ponto de vista do qual o sujeito pode assumir responsabilidade por suas ações ser acusado e aplaudido ou censurado pelo que fez o que isso significa que a realidade é constituída entre outras coisas por fatos irredutivamente pessoais como estar derramando açúcar no supermercado ou ter se livrado há pouco de uma dor como ser o personagem de quem a história trata fatos que só podem ser expressos na primeira pessoa será que é apenas disso que se trata esse seria o princípio para argumentar por exemplo o favor da introdução de uma metafísica solipsista todo e qualquer fato é um fato que me acontece a mim mas a gente pode expressar da perspectiva da terceira pessoa o que o sujeito não sabe nos exemplos de perna o que o sujeito não sabe é que eu sou se expressa nessa frase eu sou o tal e tal eu sou o homem que tem a bolsa de açúcar furada no supermercado eu sou o homem que tomou o único cordeiro que o mais pobre dos seus filhos tinha ser eu em outras palavras ser eu o sujeito que é o protagonista da história não é a propriedade intrínseca de nenhuma pessoa qualquer um pode ser eu o que é relevante nas proposições que expressam a autoconsciência a consciência que o sujeito tem da sua própria situação é a significação que essa consciência tem para a orientação da ação o papel que tem na racionalidade prática por isso o Prior escreve a gente diz por exemplo ainda bem que isso acabou e não apenas isso quando é dito é perfeitamente claro sem que nenhuma data seja acrescentada mas diz algo que é impossível que qualquer uso de uma construção verbal sem tempo verbal pudesse expressar certamente não significa o mesmo que ainda bem que a data da conclusão desta coisa é sexta-feira 15 de junho de 1954 mesmo se isso é dito nessa ocasião então pouco significa ainda bem que a conclusão dessa coisa é contemporânea a esse proferimento porque alguém ia dar graças a Deus por isso em suma ser eu não é uma propriedade intrínseca de nenhuma pessoa cada pessoa por sua vez é eu ser aqui não é uma propriedade intrínseca de nenhum lugar e a pergunta nossa agora então é por que então ser agora seria a propriedade intrínseca de algum tempo nenhum lugar é essencialmente aqui ser aqui é uma propriedade que lugares tem e o lugar que eu chamo aqui não é o mesmo tempo que o lugar que eu chamo aqui num certo outro tempo mas com o tempo parece ser diferente o tempo parece passar independentemente de qualquer consciência mas então ser passado presente ou futuro não podem ser propriedades relativas a uma consciência eles deveriam pertencer à natureza do tempo aqui nós temos algo que é crucial o movimento no espaço tem a propriedade de ser reversível ele é no jargão dos físicos isotrópico eu posso ir até um certo lugar e de qualquer lugar que eu esteja eu posso chegar até qualquer outro lugar mas posso também fazer o caminho de volta enquanto que o movimento temporal a passagem do tempo é isotrópico se algo já é passado nunca mais voltará a ser presente ao futuro então a questão da eliminabilidade de dênticos temporais e tempos nervais é a possibilidade de se dissociar o modo como o tempo é em si para si mesmo e o modo como o tempo se apresenta para nós naquilo que Barthian Rossa chama nossa experiência do tempo se eu é apenas uma dentre muitas pessoas aqui é apenas um dentre muitos lugares por que que agora não seria apenas um dentre muitos tempos note que eu posso perfeitamente definir aqui como onde eu estou agora é uma definição irrepreensível mas eu não poderia definir agora como quando eu estou aqui porque eu estou aqui em muitos momentos diferentes e aqui nós tocamos com algo que é específico acerca do tempo e que é a fonte das mais antigas dificuldades acerca do tempo como o tempo passa nós sabemos o que é algo passar no tempo mas em que consiste dizer que o próprio tempo passa a ideia de mudança e de vir a ser ou cessar de ser são profundamente enigmáticas como expressa Aristóteles na física parte dele do tempo já foi e não é mais parte dele está para o ser e ainda não é mas parece impossível que algo que é composto de coisas que não são não participe do ser como é que o passado o tempo que é construído do que não é mais e do que ainda não é o que não é mais não é porque não é mais o que ainda não é não é porque ainda não é como é que algo que é composto de coisas que não são pode participar do ser e aqui a primeira recomendação bibliográfica e fática do Silvestre deem uma olhada se tiverem a oportunidade no livro Ouse das Confissões de Agostinho esse livro contém o primeiro inventário sistemático de perplexidades acerca do tempo na história da filosofia ocidental Agostinho faz um inventário sistemático de dificuldades acerca da natureza do tempo e não resolve nenhuma delas a ponto de a partir do seu momento formular a hipótese de que talvez essas perplexidades não sejam da alçada do entendimento humano talvez pretendem resolver essas perguntas seja o sapateiro querer ir além da chinela seja o entendimento finito humano pretender abarcar coisas que só o entendimento infinito de Deus pode abarcar em qualquer caso Agostinho depois perguntar coisas como as coisas passadas onde é que estão passando e as coisas futuras aonde é que elas são futuras e expressar e ele não sabe a resposta das perguntas como ele diz o que é o tempo se ninguém me pergunta eu sei se alguém me pergunta eu não sei mais e terminar o seu capítulo com a pergunta o que Deus estava fazendo antes do começo do tempo a resposta é essa intrigante pergunta de Agostinho vocês vão conhecer se não tiverem guia Agostinho até lá na próxima aula até lá boa semana para todos a próxima aula